Bom dia, bom dia, olha só que satisfação imensa, meu Brasil, poder falar com você aí do YouTube. Acesse o nosso canal aí, vai ser muito bem recebido, estamos aqui para melhor instruí-los, falar de coisa boa, tudo que for audiovisual, está falando aqui, KBS, foto e vídeo. Primeiramente, meu nome é Sérgio Madureira, tenho 15 anos no mercado, vou falar para vocês aqui todas as condições, vou começar a falar, está revolucionando o mercado hoje, seria o podcast, você quer montar o seu podcast, está aqui, eu vou começar falando desse trio aqui, vamos falar de Sony, para quem quer aquela qualidade absurda, absurda, já chegar, chegando, impactando no mercado, você vai precisar da câmera, está certo? E aqui é a mesa, você pode colocar até quatro câmeras, corta para um, corta para dois, corta para quatro, essa aqui é a placa de captura, está certo? E aqui também, sem isso aqui também não existe podcast, é isso aqui, é a fonte da bateria, com esse equipamento aqui, você deixa a sua câmera 24 horas ligada, está vendo? Isso aqui é uma fonte para colocar a câmera, para ela ficar ligada, para você poder estar explicando o seu produto, a sua aula, a sua entrevista, tudo o que você quiser fazer. Ah Sérgio, mas eu estou vendo aqui, estou pesquisando, a Sony é cara para caramba, Sérgio. Nossa, eu achei muito cara a Sony, então espera aí, olha aí o plano B. O plano B não vai perder muito na qualidade, vai chegar de Canon, a Canon temos aqui, a partir da SL3, que tem entrada para o microfone e tem o visor reticulado, então assim, você que está vendo o nosso canal aí, está disponibilizando, quer montar um podcast, sem falar também que a gente tem também a mesa, mesa de áudio, mesa de corte, temos também todos os microfones aí, vai de acordo com o que você, a sua condição, você quer colocar a Shure, quer colocar uma marca diferenciada, você quer colocar o micro da Sony, a gente tem toda a linha, certo? Sem falar também dos outros equipamentos, então assim, a gente está falando, por exemplo, eu não quero bagunçar toda a cabeça de você, estamos falando de audiovisual, 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 certo? Não, sem qualquer dúvida, vai precisar de iluminação? Tem também, está aqui, olha, só para não quebrar muito, está vendo aqui, olha? Quer falar de? Cara, quer montar um podcast, você dá toda a consultoria, é isso? Pessoal, vamos lá, agora uma outra dica para vocês, tá? Mas Sérgio, o meu sonho é montar um podcast, mas eu não sei nem por onde começar, então como eu sou especialista na área, meu irmão, só me traz o espaço e a mesa, tá certo? O resto, a fiação, a montagem, a gente vai lá, tem uma equipe especializada que vai lá, orienta, deixa montadinho, deixa retondo para você, é você quem manda, entendeu? É você quem manda, porque às vezes a gente não tem um profissional à altura que manja, ah, meu, eu quero ter um podcast, trabalho com medicina, eu quero divulgar o meu trabalho na medicina, o povo precisa me ver, estou vendo muito para médico aqui, entendeu? Só que os médicos, a área dele não é audiovisual, aí é onde eu entro, então só me traz o espaço, a gente vai lá e deixa tudo montadinho para você, os microfones, tá certo? A instalação, a câmera, tudo o que vocês precisarem. Porque tem a base também, tem a iluminação, a base, a iluminação, o microfone, a linha de áudio, câmera, tudo deixa comigo, tá? Você só precisa te falar assim, eu quero montar um podcast para divulgar o meu trabalho, eu quero fazer entrevista com outros profissionais da área. Você vai chegar, vai me ligar, o telefone está passando aqui, olha, olha o meu número aqui, olha, está ao vivo, está aqui, pode chamar que está ao vivo, tá bom? Você ligou para mim, a gente vai fazer uma consultoria, eu vou te passar um orçamento, entendeu? Tenho certeza que você vai pesquisar em outros lugares, eu também, assim como eu tenho certeza que ninguém vai me bater. Então é isso aí, tá certo? E para quem quiser vir aqui e falar diretamente com você, onde estamos localizados? Agora eu vou falar da localização, né, papai? Vamos falar da localização, meu povo, senão a gente não vai, como é que vai falar? Eu estou aqui, do lado da Ipiranga, pelo comecinho da Santa Fugênia, tá certo? Número 190, eu estou ao lado do metrô República, próximo do metrô Saumento, entendeu? Eu estou em uma localização privilegiada, não tem como dar erro, tá certo? Chegou aqui, fechou a negociação, traz o carimbinho, traz o papelzinho do estacionamento, ou traz o comprovante que você compagou o metrô. Tem estacionamento aqui do lado, né? Tem estacionamento do lado. Ah, mas peraí, a gente desenrola tudo aqui. É metrô, é estacionamento, aqui não tem, aqui é a mais da Lega. Então aqui o problema não é esse, o problema daqui é você sair daqui satisfeito, com a certeza que você está comprando o equipamento certo, e não o mais caro, com o equipamento certo. Então assim, tem tudo, é só chegar aqui, vai ser bem recebido. Mostra aqui por gentileza aqui, ó. Vai tomar um cafezinho conosco, vai tomar um cafezinho expresso, vai tomar um degusto, vai tomar um taputino, entendeu? Atendimento aqui é todo, vai tomar uma aguinha, vai tomar uma cervejinha, se for no final de semana, tem também. Se for durante a semana, tem também, entendeu? O importante é isso aqui, ó. E aí, depois, para não confundir, agora eu vou puxar um equipamento aqui, que é o sonho de todo mundo. Você que é cineasta, estou falando de uma Black Mask 6K Pro, certo? Você que é cineasta, você que trabalha há muito tempo na área de cinema, quer comprar uma câmera, um equipamento de alta tecnologia, com a visibilidade, porque quem quer gravar cinema, quer ser visto. Então, fica aqui, ó. Não adianta você gravar cinema, por exemplo, com todo o respeito com uma Canon, não vai ter como. Você tem muito mais recursos, entendeu? Um pouquinho, o valor é um pouquinho diferenciado, porém a qualidade também é três, é cinco vezes mais. Tá bom? É, isso daqui é até bom para mostrar o conceito, qual foi o conceito da BIS Foto e Vídeos. Nós também trabalhamos com muitas produtoras audiovisual, também tem muita oportunidade, né, Madureira? Muita oportunidade. Gente, quem você pensar em produtora no Brasil, na América Latina, por exemplo, vou dar um segmento de uma área musical. Se a gente for falar do funk, que é uma área funk, samba, música popular brasileira, as maiores produtoras estão com a gente. Isso não é eu que estou falando, eu vou passar o Instagram da loja, que está passando aqui, ó. Entra lá e confira o Instagram, porque senão vamos falar assim, a cara está falando muito e não está em como comprovar. Ah, eu falo e comprovo, porque aqui não tem político, aqui a gente não promete e não faz, a gente promete e não faz, tá certo? Então assim, ó, a nossa loja tem, eu trabalho há 15 anos no mercado, entendeu? A nossa loja, se eu falar para você que tem 15 anos, não, é mentira, eu vou falar a história real. Eu trabalhei como 14, com 13 anos como vendedor de uma das maiores aqui da rua. Maiores assim, só de tamanho, porque em atendimento é uma das menores, entendeu? E eu prefiro falar bem de mim do que mal da outra. Esse é o nosso conceito, entendeu? Então assim, vai vir aqui, com certeza vai ter ouvido falar de mim, tá bem? Com certeza você vai pegar esse cartão na mão aqui, ó. Esse é o cartão da sua felicidade. Quando você chegar aqui, está aqui o endereço aí, ó. Tá bom? Meu nome está aqui. Pode chamar que nós estamos ao vivo, aqui não tem nada para esconder, tá bom? O meu principal foco é deixar o cliente satisfeito. Eu não quero vender o mais caro, eu quero vender o certo, o exato. Ah, mas peraí, eu comprei na BRS hoje, vai lá, tem brinde. Aham, tem brindezinho. Tem brinde, não é qualquer brinde não, tá? Como é que você vai levar todos os seus, são todos os seus equipamentos, você vai transportar para onde? Você vai precisar de uma bolsa bacana, tá bom? Concurou, falou que veio do canal, vai ganhar um brinde. Vai ganhar um brinde. Só que chegou aqui, viu você no YouTube, já está ganhando. Fechou. Já está ganhando, tá bom? E assim, dúvidas vão surgir, aqui a gente vai tirar todas as suas dúvidas, o atendimento vai ser diferenciado, entendeu? Isso aí não é eu que estou falando, isso aí vocês vão ver vários depoimentos lá no nosso Instagram, entendeu? Vocês vão ver como é que é o atendimento, vocês vão ver os donos de produtora falando da nossa empresa, entendeu? Então isso para nós é importante, é tratar o cliente bem, fazer com que ele sinta bem, porque o cliente aqui, quem manda é você, cliente, a gente está aqui só para administrar, mas nada. Quem manda é você. Ah, eu cheguei aqui, ah, eu quero levar essa câmera, quantos vezes você faz? Se tiver que fazer em 20 vezes, a gente faz. Problema aí, não tem problema, beleza? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá certo? Eu sou novo aqui no YouTube, você, você nem se é, eu sou novo, tenho muito o que melhorar, porém, assim, aqui, 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 o que vale é aqui, meu coração mesmo, tá bom? Porque o meu cliente é isso aqui, eu trato com muito amor e carinho, pode chegar aqui, você vai ver isso, tá bom? Beleza, galera? Tá bom aí, aí vem aqui, arrasta para cima aqui, ó.